Música Oi gente, eu sou a Joyce aqui do canal do Fundo do Armário e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um short com elástico na cintura e também com dois bolsos laterais eu postei nas redes sociais enquanto eu tava fazendo esse short e vocês gostaram muito, então tá aqui o vídeo ensinando pra vocês aproveita e já me segue lá no Instagram, é do fundo do armário eu tô sempre postando coisinhas pra vocês assistirem por lá o tecido que eu usei, ele é um tricoline, mas ele é um tricoline um pouquinho mais grosso e ele chega até a lembrar mais um linho assim, ele é um tricoline um pouco melhor e eu comprei ele em retalho lá no Brás eu achei numa dessas lojas assim, naquelas bancas mesmo, cheias de tecido e eu achei ele muito lindo e na hora eu já pensei em fazer um short com ele porque eu achei que ia ficar bem legal e ele é bem simples de fazer, só tem alguns truquezinhos com o bolso e eu espero muito que vocês gostem vamos lá aprender a fazer eu vou começar pegando um short que eu goste pra poder fazer a base da modelagem e eu coloco ele em cima do tecido que já tá dobrado e eu tô marcando ali com a fita métrica um quarto do meu quadril porque o short como ele vai ser de elástico ele precisa ser do tamanho do quadril pra poder passar ali em cima eu tô acrescentando o tamanho do elástico mais um centímetro de costura, porque depois o elástico ele é dobrado então a gente precisa colocar a mais a medida dele ali no gancho eu tô deixando só um centímetro de costura e embaixo também e agora eu já tô passando a tesoura e tô cortando porque a gente vai ter que bater as listras da frente com a das costas porque sempre que a gente vai costurar a listra a gente tem que fazer isso pra poder ficar um acabamento melhor e ficar mais bonito agora eu passei pra parte de trás então eu virei o short pra parte direitinho que fica ali atrás e agora eu tô marcando ali onde começa o gancho das costas pra ele poder ficar do mesmo tamanho do da frente porque essas partes se encontram e também na lateral pra poder bater as listras da lateral eu tô colocando ali o tamanho depois eu marco, faço a mesma coisa, marco ali um quarto da cintura e faço uma linha reta e marco a largura ali do elástico mais um centímetro de costura na parte de cima vocês podem notar que eu já deixei barra ali embaixo e agora eu tô cortando também com a costura ali na lateral do gancho das costas bom, agora eu vou fazer o bolso que fica na parte da frente então essas são as duas partes da frente e a gente vai fazer esse bolso a partir das medidas desse que a gente já tinha do short que a gente já tinha pra começar eu tô baixando ali onde vai ser o elástico porque ele vai pra dentro pra gente marcar a medida certa que vai ser o bolso então eu tô marcando ali primeiro a altura desse bolso e agora eu tô marcando a largura eu tô colocando um pouquinho a mais, tá? essa largura tinha dado 8 no meu bolso azul e eu tô colocando com 10 centímetros a largura do meu bolso que eu tô fazendo, né? agora eu vou desdobrar o tecido e vou prolongar essa linha até o final porque a gente vai cortar esse triângulo todo de uma vez antes disso eu peguei o tecido dobrado de novo e tô marcando ali na volta do que a gente fez que vai ser o bolso, né? que é na lateral então eu marco ali a volta toda do tecido inclusive esse cortezinho que a gente fez então eu desenho em outros dois tecidos que já estão dobrados eu tô passando com o lápis azul porque tava muito fraquinho o rosa mas pra vocês verem então, ó, é por ali que vai entrar a nossa mão e agora a gente tá fazendo o forrinho do bolso então eu vou prolongar ali atrás, embaixo não filmou, mas eu tô fazendo uma forma arredondada pra poder prolongar esse bolso que vai ser o forrinho da parte de dentro quando eu tava filmando eu não tinha me tocado que tava cortando na filmagem mas eu já mostro pra vocês como ficou então eu só tô deixando margem de costura na parte arredondada que é a parte de dentro e na parte de fora eu tô cortando exatamente do tamanho do outro bolso agora eu coloquei ali na lateral e eu vou cortar essa mesma forma só que sem esse triângulo então eu tô baixando o triângulo que depois a gente vai cortar fora e tô cortando um outro forro ali com a parte redondinha e tudo bom, agora então eu vou mostrar pra vocês todas as formas que a gente tem tem o short aí tem esse primeiro parte que é igualzinho que tá ali no short mais o forro e agora tem esse outro pedaço que é só praticamente o forro não tem aquele triângulo de cima do bolso mesmo porque agora a gente vai tirar isso do short então a gente fica assim com essas três formas essa parte que a gente cortou vai ser onde vai entrar a mão, né? então aquela parte ali de cima vai ser a parte que vai aparecer no bolso então eu tô fazendo um piquezinho ali dos dois lados pra gente saber onde que encaixa tudo direitinho eu sei que parece meio confuso mas agora a gente vai começar a costurar e as coisas vão fazer mais sentido eu começo colocando a parte da frente do short com essa parte em cima do lado direito com o direito com o tecido e vou passar uma costura prendendo os dois esse vai ser o acabamento dessa parte do short que a gente coloca a mão então depois de costurar eu viro ao contrário e vou firmar muito bem passando uma costurinha prendendo pra ele não ficar andando e aí isso deixa ele um pouco mais profissional então eu passo uma costura bem ali retinha do lado agora direito porque esse é o lado que vai aparecer mesmo no short agora eu vou colocar o que a gente acabou de fazer em cima da última peça que falta que é assim que vai ficar, né? o nosso bolso a mão entra ali então o que eu preciso fazer é bater bem certinho as listras porque essa parte da frente que aparece mesmo depois de acertar as listras eu vou alfinetar pra ele poder ficar no lugar enquanto eu costuro o forro então eu passo ali vários alfinetes seguindo ali a costura agora eu vou pra parte de trás e a gente vai costurar essa parte redonda prendendo o forro do bolso então eu levo pra máquina de costura e vou passar uma costura reta primeiro prendendo as duas partes e depois eu vou fazer o acabamento com o ponto zigue-zague mas se você tiver uma overlock você pode passar overlock antes ou depois também nessa parte pra poder fazer o acabamento dos dois antes de eu passar o zigue-zague eu só vou passar uma tesoura e acertar os dois tecidos porque o acabamento do zigue-zague ele tem que pegar os dois pra não ficar desfiando, né? então eu acerto passo o zigue-zague e faço isso dos dois lados do short estando os dois bolsinhos prontos eu vou colocar o short direito com direito vou ajeitar ali o gancho e vou passar uma costura prendendo os dois e também vou fazer o acabamento com o zigue-zague ou se você tiver overlock você faz com overlock eu faço a mesma coisa na parte de trás colocando ele direito com direito e costurando o gancho agora eu vou juntar a parte da frente com as costas então antes eu vou passar um alfinete ali nas laterais pra prender o forrinho do bolso pra quando a gente costurar ele ficar todo preso na lateral e também na parte de cima então depois de fazer isso eu vou pegar a parte de trás vou colocar em cima da parte da frente vou acertar bem as laterais essa também é uma hora que a gente precisa estar de olho nas listras pra poder fazer bater porque é isso que vai deixar o nosso short com uma cara profissional e depois de alfinetar ali as laterais eu vou alfinetar também o meio da perna então eu junto ali costura com costura e vou alfinetando ali nas laterais pra gente também poder passar a costura e fazer o acabamento tudo isso costurado e com o acabamento chegou a hora de colocar o elástico o que eu tô fazendo é vendo qual que é a altura do elástico pra eu prender essa parte de cima do bolso pra ela não ficar solta na hora que a gente for costurar porque na hora que a gente fizer a dobra isso vai ser melhor então eu passo uma costurinha ali pra ele ficar firme e aí eu pego o meu elástico que vai ter o tamanho da minha cintura um pouco mais apertadinho pra ele não ficar caindo o que eu vou fazer agora é dividir meu elástico em quatro partes iguais porque eu vou encaixar essas partes nas laterais do short e no meio da frente e meio das costas porque assim na hora que a gente estiver costurando o elástico ele vai ficar com o franzido distribuído igualmente entre todas as partes então depois de marcar eu tô colocando alfinetando essas quatro marcações entre elástico e short e tá tudo na parte de dentro tá esse tá tudo alfinetado no avesso pra gente poder passar uma costura prendendo na máquina de costura a gente vai usar o ponto zigue-zague pra já fazer o acabamento no tecido aí então a gente enfica a agulha no tecido em tudo e aí você puxa o elástico e vai costurando o elástico com o elástico puxado e o tecido esticado e pegando ali bem na pontinha do nosso tecido o importante na hora de fazer esse zigue-zague é que a agulha ela entre no tecido uma vez e da outra vez ela saia pra fora do tecido porque assim ela vai selar né o nosso tecido e ele não vai ficar desfiando e já vai fazer o acabamento mas quem tiver overlock faz isso também no overlock depois de costurar essa primeira parte a gente dobra pra dentro nas quatro marcações também então nas laterais e no meio da frente e meio das costas vira o tecido e agora a gente vai passar uma costura reta pra poder finalizar o nosso short e eu também faço da mesma forma a gente finca ali a agulha no tecido estica o elástico e deixa o tecido reto e passo uma costura bem ali no final quase em cima dessa costura de zigue-zague que a gente tinha passado antes pra assim já fazer o acabamento e ficar pronto o nosso elástico depois disso só falta fazer a barra do short e pra isso eu dobro um centímetro e depois mais um centímetro e meio mais ou menos eu gosto de deixar uma barra um pouquinho mais larga no short e passo uma costura reta prendendo tudo e é assim que fica o short pronto essa cropped que eu tô usando também tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar o link pra vocês aqui no box de informação bom gente esse foi o vídeo de hoje se você é novo aqui no canal não esquece de se inscrever porque assim você sempre vai assistir em primeira mão todos os vídeos novos que eu postar por aqui e também me segue lá nas redes sociais o instagram como eu já falei é do fundo do armário e o facebook também é do fundo do armário eu vejo vocês então no próximo vídeo um beijo e tchau tchau